Rafael Filastro Fernandes, 19 anos, pilotava essa moto com placas de salto do Lontra pela Rua das Carmélias, área urbana de Boa Esperança do Iguaçu, quando perdeu o controle e bateu nesse caminhão. Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o trabalho da perícia, o corpo dele foi recolhido para a necrópsia em Francisco Beltrão.